Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso canal. E hoje preparamos lindas dicas de looks, com a cor rosê. São lindas ideias de looks para várias ocasiões, com essa cor que é um charme e nós mulheres amamos, não é mesmo? A cor rosê é uma cor muito charmosa e também é conhecida como rosa queimado. Também sendo considerada uma cor neutra, que pode ser combinada facilmente com tudo, desde cores mais vivas até tonalidades mais clarinhas em tons pastéis. O rosê também é a sua cor predileta? Deixe para a gente nos comentários se você também gosta da cor rosê. Se essa não for a sua cor predileta, deixe para a gente saber nos comentários qual é a sua cor preferida. Assim, vamos poder trazer lindos vídeos com a sua cor predileta. Com essa cor maravilhosa, é possível formar looks incríveis. Sem deixar aquela impressão de um look infantil, pois muitas mulheres associam a cor rosa a um visual mais infantil. Mas até mesmo com o tom rosa, é possível fazer vários looks, sem deixar o visual com esse ar infantil. Vamos deixar um vídeo na descrição desse vídeo com a cor rosa, para você ver como isso é possível. O rosê tem algumas combinações que são infalíveis. Como por exemplo, um look com uma blusa na cor rosê, um jeans e um escarpão. Fica um look super estiloso e da moda. E nessa combinação não tem como errar. Já os vestidos podem ser combinados com uma sandália anabela, por exemplo, pois é um calçado que deixa o visual romântico com uma pegada elegante, fazendo uma harmonia com o vestido, que é sempre uma ótima escolha nos looks femininos. Esperamos que você tenha gostado dessa linda seleção de roupas que trouxemos hoje. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ativando todas as notificações para não perder as nossas novidades. Lembre-se também de compartilhar com as amigas, elas também vão gostar dessas lindas roupas.